E olha o cantor Wesley Safadão fará um show beneficente em Rio Preto hoje em prol do Hospital de Câncer de Barretos. A apresentação do Safadão vai ocorrer no Centro Regional de Eventos a partir das 8 horas da noite. De acordo com a organização, o espaço será dividido em arquibancada, mesas e camarotes, todos aí com valores que variam de R$ 70 a R$ 3.500. Para saber os locais de vendas dos ingressos solidários, é só acessar o nosso portal de notícias, sbtinterior.com.